Primeiro de tudo, a nossa alegria, né mano, de ter ido pra final junto, né meu irmão? Junto não, foi cada um, você não está escrito assim, estava no mesmo lugar. Não o Rio de Janeiro, mas tipo assim, ó, quando a gente assistiu, porque... Eu fiz uma espera, eu gravei um vídeo. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, eu e o Di, a gente tem um respeito muito grande, né mano? Porque eu acho que o Palmeiras e Santos, a gente tem a rivalidade, mas é aquele bagulho de ser de São Paulo. Porque quem a gente odeia, mesmo o Santos, odeia o São Paulo e o Corinthians, e o Palmeiras odeia o São Paulo e o Corinthians, a gente sabe disso. Mas aí o Di, a gente tem muito esse bagulho, tá ligado? De trocar umas ideias e falar sobre futebol independente da torcida. E o Di foi o cara que assistiu o segundo jogo Palmeiras e River, e o Di era o único, meu irmão, que não me aloprava. O Di era o único que chegava pra mim e falava assim, ó, sem o Gustavo Gomes, o bagulho e tal, ou sem o Bingão. E eu olhava pra ele e falava, cara Iver, eu tô desesperado, que eu acho que o Palmeiras vai perder na semifinal, porque já tomou dois gols no primeiro tempo. E eu perdi, se o VAR procurasse o jogo de 99 pra anular o jogo. Nossa, o VAR anulou, nossa senhora, enfim. Anulou muito, graças a Jeová. E eu e o Di assistimos também Santos e Boca Juniors, e a gente tava ali, e eu sempre falando, caralho, mano, 3x0, estourando, porra, porra toda. E a gente tava comemorando, e o caralho aí teve, olha mano, onde que o stand-up levou a gente, mano. Pelo fato de a gente fazer stand-up, o Di conseguiu, o Di conseguiu o ingresso? Não é qualquer ingresso, meu parceiro, é o ingresso da CBF, tá ligado? Não foi que nem eu que fui pelo Palmeiras, o Di foi pela CBF. Quem arrumou foi o Alisson, o Sandro Alisson que arrumou, só que era uma credencial da CBF, o que fizeram, mas enfim, era o que tinha bebidinha, comes e bebes. Comes e bebes. No camaradezinho, eu covo assim, Santos, você e o Costa, jogando a máscara, jogando a máscara, vamos Santos. Esse que é o problema, mano. Aí quando a gente foi, eu admito pra vocês que eu tava em dúvida de ir ou não ir, tá ligado? Porque eu achei meio, meio... Ah, mano, eu achei meio esquisito, tá ligado? Tipo, caralho, viado, sério mesmo, mano? Eu passei a Libertadores inteira assistindo com o Johnny Cuquinho. Ah, pau no cu do Johnny Duquinho. Vocês acham que ele ia ficar pensando, ah, não sei se eu vou pro Maracanã, afinal, que nunca mais vai acontecer de dois rivais, vai demorar 100 anos. É, mas eu tinha aquele peso de bancário, aí eu liguei pro Johnny Cuquinho, os dois e falou, ah, vai tomar no cu, vai no jogo. Aí eu fui pro jogo do Maracanã, e aí o dia tava na página que a gente tava mandando mensagem, não chegava sinal, nem couro no caralho. E aí passa pra aquele momento, acho muito foda, tipo, o jogo foi horroroso, saiu um gol no final. Eu perguntei até pro Diego, tá decepcionado com o Santos? Ele falou, decepcionado não, só tô triste pela derrota. Mas, meu irmão, quando você vai pra uma final de Libertadores, a sua semana esgota, a sua semana. Assim, ó, o jogo foi no sábado. Virou segunda-feira, acabou pra mim. Acabou pra mim. Eu discuti com todo mundo, eu xinguei vagabundo da minha família. Cara, eu tava completo, eu amo, eu amo, eu sou viciado no Palmeiras, meu irmão. Eu sou assim, ó, caralho, vai tomar no cu, eu amo demais o meu time. E o dia é a mesma coisa pelo Santos. Cara, quando você vai numa final tão importante dessa, a semana da pessoa, caga mole, peida alto, come mais do que deveria, tá ligado? Não é, Di? Ansiedade voando. Cara, ansiedade monstra, meu irmão. Você fica doido, você fica tremilicano. E aí foi foda, né, mano? Não, e foi uma parada, tipo, de ir e falar, lógico que eu vou, óbvio que eu vou fazer todo o teste do Covid, as paradas. E aí eu cheguei, eu fiquei num hotel hospedado, num outro hotel, eu tinha que pegar a credencial, num hotel que tava a equipe do Santos e alguns familiares. Os convidados queriam ir. Aí, tipo, eu ia pegar a credencial marcada uma hora, o ônibus ia sair, as duas pra ir pro Maracanã. Eu falei, já vou com a galera do Santos mesmo. E aí eu parei, peguei a credencial uma hora, fui almoçar, almoçando no hotel, na recepção, tipo, tá o Pepe do meu lado, o Clodoaldo, tipo, os ídolos do Santos, cara, mano. E eu aqui com a credencial, não, eu já deixei aqui no peito, aqui, ó. Pra vagabundo ver. Quero ver alguém tirar. Aí, esse baluque é importante. E aí, mano, mó alegria do caralho. Eu fui lá, vi o jogo e foi da hora, porque ficou misturada as torcidas lá. Ficou misturada. Então, mano, o que eu tirei de foto com o Palmeirense, que conhece o Trump e gosta. Aí, mano, teve até uma história no final, que eu tirei a foto com o Palmeirense, um cara lá, que é de Criciúma, sem nenhum lugar que a gente fez show no Sul, não vou lembrar a cidade. Ficamos trocando até uma ideia depois do jogo. Ele tava com o filho dele e falou, pô, pô, posso tirar uma foto com você, pô? Palmeirense os dois. Palmeirense, já gosto de você, agora eu sou mais fã ainda. E eu fui com a camisa retrô do Santos, que é uma azul, né? E tava com a bandeira assim. E aí, o pai dele tirou a foto, tirou uma selfie, aí o filho perguntou, pai, que time que ele torce? Acho que o moleque não reconheceu pela cor. Falei, ele é santista. Aí, o molequinho falou, ah, então chupa, assim. Criança educada. Quantos anos? Ah, são, tipo, 10 anos no máximo, assim. Caralho. Aí, foi a primeira vez que eu dei um rodo numa criança. Falei, aqui é o Santos, caralho. Respeito, peixão. Cara, foi demais. Foi demais, porque... Ah, trobei o Tite. Falei, trobei o Tite na entrada. O Tite, caralho. Você viu esse vídeo? Eu vou visitá-lo. E é gênio. Tá comigo, tá comigo. Ele falando aí, Tite, você pegou aquela outra. O que você falou, pai? Não, eu falei, não esqueci de 2012, que o Corinthians, quando ganhou o Libertadores, tirou o Santos. Falou, não esqueci o que você fez com a gente em 2012. Ele falou, não fiz nada, não, cara. Maldente boa, o Tite. Fez sim, não esqueci. Tite, falando aquele... Não, esqueci. Tirou 2012. Competente. Eu tirei aí nessa, que abriu o portão, os repórteres viram o Tite e veio todo mundo em cima. E eu já tava filmando, que eu tava gravando um baita mídia de bastidores desse dia. Tem muito bagulho legal registrado. Mas vocês nunca vão ver essa porra, porque depois eu não consegui gravar mais nada. Eu tava muito mal no que... Passo que quebrei o celular. Mas não de raiva, mas de tristeza mesmo. Tava bem triste. E aí, quando eu vi o... Quando a galera viu o Tite, veio todo mundo em cima. E eu falando, parou, parou. Tá comigo, Tite, tá comigo. Vamos aí, Tite, tá comigo, tá comigo. Eu entrei com ele, em uma corda, até o camarote. Ele foi do meu lado, andando, a gente conversando, trocando ideia. Caralho, técnico da seleção brasileira é muito foda. Por causa de piada, por causa do stand-up, conseguimos todos... Exatamente. Isso é foda demais. Isso é muito doido, mano. Pô, e eu vi uns caras, tipo... É. Até cara que jogou o Santos, tipo, Viola. O Viola é ido nos dois times. Você é louco, o Evair tava lá, cara. Muito jogador foda. É assim que eu mandei a mensagem. Pô, eu tava moçando. Eu falei, você viu a mensagem que eu te mandei? Você tá perto do Evair do Ozean. Você tá perto do Evair do Ozean. Eu dando risada pra mim. Olha os caras que tá aqui vendo o jogo. Porque o Di, o Di tava num lugar muito a pampa mesmo, tá ligado? Que o Zoncelo, que ele tava num lugar, tipo assim, só dos picas selecionados. Que era, inclusive, depois eu fiquei sabendo que era o mesmo lugar onde que tava o Fred do Desimpedidos, a Maluf. Não, o Fred tava em cima, eu tava em baixo. Mas do outro lado, do outro lado, do outro lado do Palmeiras era a mesma que essa galera aí da credencial. Eu tava no meio da torcida e eu recebi muita bronca. Muita bronca, porque eu fiquei muito sem máscara. Muito. Meu irmão, eu assim, ó, eu acho... Não é certo, mano. Não é certo, não é certo, não é certo mesmo. Só que eu não tive consciência, mano. Eu não tive consciência. Isso é uma desgraça na minha vida, tá ligado? Eu não tive consciência. Toda hora a galera da Comembol falava assim, põe a máscara. Eu colocava a máscara e aí eu percebi que ninguém da torcida do Palmeiras tava gritando. Cara, eu tirava a máscara e já puxava o hino, já puxava uma... Eu tava torcendo full time do bagulho, puxando gritos. Eu saí de lá rocão. E depois que o Palmeiras foi campeão, que eu tava, tipo assim, ó... Cara, o Igão do Podpá, ele me mandou um áudio falando assim... Ô, irmão, você tá ligado que você todas as vezes que passar um VT do gol do Palmeiras do segundo campeonato da Libertadores, você vai aparecer? Porque quando comemora... Foi um rude, foi um bagulho assim, viado. Eu tô aqui. Sai o gol, eu olho pra baixo, o jogador tá vindo na minha direção, meu irmão. Quando ele encosta na arquibancara que todo mundo abraça, viado, eu pulo pra cima assim, ó... Eu caio lá... Você vê, mano, passou em tudo quanto é canto. Eu tô em cima falando, caralho! Meio que eu, dentro da minha cabeça como torcedor, como torcedor, eu tô na história do time, mano. Porque todas as vezes que for passar o gol da Libertadores, vai tá lá um torcedor. No meio da pandemia, sem máscara. Sem noção nenhuma, podendo matar todo mundo, comemorando. Não, pra quem... Cara, pra quem é fanático pelo clube, mano, não tem jeito. Pô, 2011, quando o Santos ganhou a última em 2011. Que é um bagulho muito difícil de acontecer. Por isso que eu falei, quando eu mandei a mensagem, mano, comemora muito, porque... Cara, vai demorar, não vai acontecer. Não vai, ano que vem vão ganhar o B, não vai. Não vai acontecer. Eu vi 2003, eu não fui no estádio em 2003. Em 2011 eu fui, mano, fiquei 11 horas na fila pra conseguir o ingresso, pra ver a porra do jogo. Dia é fanático pelo Santos. E esse agora, tipo, 10 anos depois, mano, demora muito pra chegar. Então não é o que acontece toda hora, tem que curtir muito. Só pra você ter noção como é que o dia é essa mãe, tá ligado? Tipo assim, mano, eu mandando mensagem pra ele, eu mandei todas as fotos, caralho, que eu tirei. Porque, viado, eu entrei no campo pra comemorar com o jogador. Eu fui no avião com a família dos jogadores. Eu fui no avião com a família dos jogadores. Obrigado.